Garrafa caiu no chão e hoje eu tomei nó do pente Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e hoje eu tomei nó do pente Garrafa caiu no chão e hoje eu tomei nó do pente Garrafa caiu no chão e hoje eu tomei nó do pente